A dupla Zezé de Camargo e Luciano, por muitos anos, foi a maior dupla sertaneja de todo o Brasil. Mas, como tudo um dia chega ao fim, a dupla também anunciou a separação. Muito foi especulado na época sobre a separação de Zezé de Camargo e Luciano. Alguns diziam que era porque Zezé de Camargo queria fazer carreira solo. Outros diziam que Luciano Camargo teria se convertido à religião evangélica. Depois de passadas as especulações, Zezé de Camargo apareceu fazendo uma carreira solo e Luciano Camargo apareceu também gravando o seu CD gospel. Segundo o cantor Luciano Camargo, a sua mãe um dia disse para ele que Deus havia mostrado que um dia o filho Luciano haveria se converter, gravar um CD gospel e ministrar nos altares das igrejas. Depois de 20 anos aproximadamente, a profecia se cumpriu. E nesse vídeo você vai ver pela primeira vez Luciano Camargo cantando na igreja da mãe. Confira! Chega aqui na igreja, saudada, e aqui... Luciano! Luciano! Emocionado, Luciano É muito gratificante que a gente não tem nem explicação, porque é uma obra de Deus, que Deus faz na nossa vida, dando para a gente uma alegria tão grande de ver um filho da gente, que é uma pessoa já conhecida em todo o Brasil, até nos exteriores, hoje está aqui louvando a Deus. Eu sempre agradeço a Deus e digo assim, Senhor, não há nada que o Senhor não pode fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível, é aquele que levanta do povo pobre, do etúlio que é necessitado e faz sentar com os príncipes. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus é o princípio de todas as sabedoria, de todas as bênçãos de Deus na nossa vida. E graças a Deus, Deus tem me dado esta alegria de ser uma filha, uma serva de Deus. E peço a Deus todos os dias, por todas as minhas famílias, por todos os meus irmãos em Cristo Jesus, por todos os pastores, por todos os irmãos que estejam na frente da obra de Deus, porque a gente sabe que é uma luta cravada. Mas essa luta, nós seremos mais do que vencedor, porque quem batalha não somos nós, é o Senhor nos exerce. E hoje eu estou muito feliz, porque eu ouvi o meu filho louvando o Senhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Fazendo aquilo que muito agrada e muito alegra o meu coração, porque eu sei que o meu Deus, eu sempre falo, eu não sou uma pregadora que pega a palavra porque estudou, porque tem estudo, mas eu prego a palavra, quando eu vou pregar é pela obra do Espírito Santo, porque é Ele que fala, porque eu nem estudo, eu tive direito, eu não tenho vergonha de falar isso, porque o que é maravilhoso na minha vida foi o que Deus fez na minha vida, é o que Ele faz. Olha a minha vida, professora, segura na mão de Deus, Vocês conhecem bem a história de Zazé de Camargo e Sam, vocês conhecem a história da família Camargo, mas vocês vão conhecer a história da minha conversão. A minha conversão, eu, eu achava que a minha conversão tinha, tinha um tecido, há dois anos atrás, até ontem eu estava pensando assim, mas sentado aqui, ouvindo, o Henrique falando, um dos pastores aqui pregando, a minha conversão realmente aconteceu dentro da minha mãe. Porque, como eu estava dizendo naquela hora, há mais de vinte anos atrás, ela me pediu esse presente. E chegou um dia, né, eu gravei um álbum, mas ainda assim, eu não me sentia, não me via cristão. Se eu tivesse gravado aquele álbum há vinte anos atrás, seria o artista, assim como o Simão. Seria o artista cantando, artista de multidões, como graças a Deus, ainda sou junto com meu irmão, Zazé. Continuo cantando com meu irmão, vamos cantar, porque eu tenho certeza que o nosso trabalho foi e é a pessoa. Mas eu quero louvar muito a Deus. E se eu me der oportunidade, se for a vontade dele, eu vou estar sempre, diante dos irmãos, cantando. Sem entendimento muito de falar, sem o dom da glória, claro. Sou menino. Eu não perco muito entendimento também da Bíblia, mas eu tenho uma coisa que eu sei, que é genuína, a minha vontade de conhecer cada vez mais essa palavra, de servir essa palavra. Como eu estava dizendo, se fosse há vinte anos atrás, eu ia ser um artista. Mas não. No mesmo ano, no mesmo ano que eu gravei aquele álbum, no dia onze, no dia onze de junho, entre, de dois mil e vinte, entre as dezesseis e as dezesseis horas. Uma semana antes, eu tinha falado com o meu pastor, com o nosso pastor da igreja, que eu queria conhecer melhor a palavra. Que eu queria fazer um curso, mas eu não falei pra ele que eu queria ser batizado. Eu não falei pra ele que eu queria aceitar Jesus. Naquela tarde, no dia onze, na semana dos namorados, numa semana de pandemia, a minha mulher teve que sair de casa, não sei porquê. Eu não sei. Meu pastor não sabia. Eu estava conversando com ele pelo FaceTime. Não podia reunir. E como eu senti falta daquelas reuniões, aquelas reuniões de muito tempo, eu apenas fui frequentador. Eu ia pra igreja como frequentador. Naquela pandemia, assim como muitos aqui, com todos nós aqui, senti muita falta daquelas reuniões. E naquela reunião, só eu e ele, num FaceTime, sem poder se encontrar. Ele me explicando. Falando um pouco, da palavra, eu não sei o porquê, mas Deus sabe. Eu disse, eu quero viver o amor em Cristo. E aquele, foi um choro. Menino, como eu chamei aquela tarde. Mas foi o melhor choro da minha vida, porque foi também a melhor tarde da minha vida. De lá pra cá, eu só tenho vivido dias melhores, noites melhores, semanas melhores, meses melhores, e três anos melhores da minha vida. Bom, passaram esses três, dois anos, a minha mãe, um dia chegou e eu falei, mãe, eu tenho muita vontade de louvar na frente. e ela falou, você vai ter que louvar lá na minha igreja, na igreja que eu congresso. Falei, mãe, falar pro pastor, aí você tinha marido. Como é que ele chamou? Foi o meu pastor. E na noite que ele confirmou comigo, assim que eu falei com ele, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, o pastor chamou e confirmou e agora, o que que eu falo? Diante dessa sabedoria dela, essa mulher de Médici, 60, ela me disse, mãe, você quem fala? Eu não programei nada pra falar aqui. Aleluia. Vamos ter um versículo aqui. Vai ser a primeira vez que eu vou tirar um versículo pra ler pros irmãos. A minha mãe me mandou pra mim e falou isso. Mas eu falei, mãe, e se eu não sair nada? Ela falou, eu tenho uma dica. Aí ela falou assim pra mim, escolhe um versículo pra ler pros irmãos. e eu excluí. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Vocês vão entender. Deixei até marcado aqui. Tremedeiro é tanto que eu não vou achar não. Bom, versículo 3, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Estou certo que também em ti. Essa fé habitou em minha mãe, mas eu lembro, engraçado, né? Foi isso que eu me converti, eu lembrei até dos louvores que eu nunca cantei na vida. Aí eu comecei a pensar, mas não é onde eu conheço tantos louvores, tantos louvores antigos. Aí eu lembrei que na rua que a gente morava na Vila Pedroso, morava também o pastor da Igreja Assembleia e ele passava o dia inteiro ouvindo o louvor numa rádio online que ele tinha. e também lembrei dos momentos, dos dias que uma outra mulher naquela época, uma menina que também foi escolhida no ventre da minha mãe, minha irmã Marlene que está aqui. Minha segunda mãe, foi ela que me criou. Ela me criou desde os nove anos de cidade. Ela tinha nove anos quando minha mãe me deu de presente para ela. Essa fé, essa fé que habitou na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo, depois de Timóteo, habitou na minha irmã Marlene quando eu tinha meus nove anos, oito anos de idade. E ela me levava para a escola dominical. E eu lembro que eu ia numa vontade tremenda de chegar e comer o pão que tinha na rua da mãe, que era de manhã. Seis horas da manhã acordava a gente para ir para a escola dominical. E aquela fé, eu tenho certeza que ela estava sendo plantada na minha família. Crescemos, dois filhos do Francisco se tornaram filhos do Brasil, conheciam o Brasil todo. E minha mãe de joelho olhava por nós. E ela sempre falava, você é o escolhido. Eu não, não dava atenção para isso, não dava, não dava mesmo, não dava atenção. Mas Deus já me dava, né? E aí, voltando a esse versículo, voltando a essas mulheres, minha mãe não cessou de orar. e o sucesso veio cantando, um certo dia passando com uma saudade muito grande do meu filho, tinha acabado de ser parada da mãe do meu filho, meu filho que está aqui comigo hoje, glória a Deus, ele também é um cristão. Meu filho, é um dia, ela virou para mim e disse, Deus está preparando uma mulher para você. Mais uma vez, eu não entendi com a bola do que a minha mãe estava falando. Passaram-se alguns anos, eu conheci a minha esposa hoje, a Paula. e quando eu comecei a namorar com a Paula, eu chamava a mulher para sair para todos os lugares, para vários lugares, e elas sempre esquivavam, e eu não sabia porquê. Até que um dia eu chamei para sair com o menino um domingo. Ela falou, não, não posso. Chamei, passou um domingo, vamos para um show, tem um show aqui perto de casa, também não posso. Falei, mas o que essa menina tanto faz no domingo que ela não pode? para um show comigo. Eu tinha esquecido de uma frase que minha mãe tinha falado. Deus está preparando uma mulher para você. Já tinha passado anos, já tinha passado algumas mulheres também. E aí, um certo dia, convidei, sabendo que ela não ia sentar. Falei, ó, estou indo para Goiânia, vou visitar a minha mãe, tem umas coisas para resolver em Goiânia, vou sair de manhã aqui, vou para Goiânia, e, queria que você fosse comigo, topa. Caramba, ela topou, então agora tem que levar, né? Trouxe para cá. Chegando na casa da minha mãe, eu apresentei a Flávia para minha mãe como minha amiga e como minha arquitetura. Minha mãe estava olhando para ela sim. E eu não tinha reparado em uma coisa. Toda vez que minha mãe falava que Deus estava preparando uma mulher para mim, a minha mãe descrevia uma excelente crente. Jeito de vestir, cabelo, comprimento. Comecei a namorar com a Fala, Fala com o cabelo aqui, gente. Ela tem até hoje. Não sei se vocês conhecem, a Fala, vocês veem que o jeito dela vestir, esse jeito lindo de crente, sempre teve esse jeito de vestir de crente. Ela só montou ver a galerinha de fogo. Mas, enfim, nesse mesmo dia, quando a Fala teve que sair, a minha mãe pegou na minha mão e falou, não precisa mentir. Ela é sua namorada, você vai casar com ela. E ela é a resposta de oração, minha. E eu agradeço a minha mãe por essas traduções de todos os dias. Primeiro, primeiro por ter sido que gerado o teu vento salve a fome. Por ter me dado a Marlene com a minha segunda mãe. Por ter orado tanto para que eu conhecesse a minha mulher, a Fala. E essas três mulheres não pararam de orar por mim até que eu aceitasse Jesus. autênticas crentes. Como disse o pastor da Doutrina do Teresmaio, teimosas que ficaram orando e me chamando. A minha mulher me chamava para ir para a igreja até que eu passei a ser frequentador da igreja. Até que eu passei a ser, de fato, frequência marcada da igreja. E até que o Espírito Santo veio, habitou em mim. E hoje, não sou criatura. Hoje eu sou filho. Hoje eu sou irmão. que eu não amo vocês. Sou filho da Doutrina e sou irmão da Doutrina. Muito obrigado, meu irmão. Estou encostado aqui porque se eu passar um pouquinho, eu caio. Porque palavra nenhuma hoje consegue definir o que é a felicidade que eu estou sentindo adiante de vocês. a senhora fez ao longo desses anos, vivendo hoje o resultado na prática. o sítio dos maltais, adorando o bebê. A minha felicidade hoje não tem nem comparação nem como se explicar. porque grandes coisas fez o Senhor. E a igreja vai fazer porque a promessa de Deus não falha. Deus tem promessa de salvar toda a minha família. E eu tenho esperança que esses olhos aqui vão ver. Aleluia! E esses olhos vão ouvir que todo confessará que o Senhor é Deus. Aleluia! Só Ele tem poder e autoridade para mudar qualquer situação, para transformar qualquer coração. depende de nós crer. Se crermos e confiamos diremos a glória de Deus. E é interessante porque Deus sempre fala comigo e eu às vezes escrevo algumas coisas e eu tinha escrevido aqui deixa eu ver onde que está. Se é nessa página segunda é presta atenção isso aqui é coisa que Deus fala comigo às vezes eu estou em casa eu escrevo presta atenção nós agimos pela nossa quando nós agimos pelas nossas palavras e quando agimos sobre a palavra de Deus que muitas vezes nós agimos pela nossa palavra pela nossa vontade mas esquecemos de falar primeiro primeiro com Deus e é das vontades do Senhor na nossa vida porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós os nossos olhos pode olhar muitas coisas lindas maravilhosas mas mas não será às vezes bons para o nosso corpo para as nossas almas mas quando é porque a palavra de Deus é a única fonte de vida e de esperança de resposta para tudo o que precisamos porque quando nós agimos sobre a palavra não há como uma palavra esqueci uma palavra de Deus não há como errar porque o nosso Deus ele nunca errou nós precisamos examinar a palavra e crer nela para ter para ter vitória a palavra sobre tudo o que ela diz e se algumas coisas não está dando certo na sua vida é porque alguma coisa está errada então irmão quando nós agimos pela nossa palavra pela nossa vontade gente o nosso coração é vê uma coisa acha bonito deseja aquilo mas primeiro lugar nós devemos colocar na presença de Deus e pedir se aquilo for para o nosso bem que ele nos conselhe a vitória então as bênçãos de Deus na nossa vida ela vem através das nossas obediências e na nossa esperança naquilo que está escrito na palavra de Deus para nós eu agradeço muito Deus porque tudo que eu tenho pedido para o meu Deus ele tem me concedido até hoje e eu espero que não somente o Elson que eu falo o Elson que é o nome dele diante de Deus o nome dele é o Elson David Gamar então eu falo o Elson David Gamar porque é esse que é o nome que Deus conhece ele e como ele e era engraçado nós nós íamos para a fazenda e lá nós ficávamos louvando e ele ainda não era crente isso há muitos anos ele ainda era solteiro ele estava lá na sala tomando banho aí ele mandava um dos funcionários dele aumentar o som aonde nós estávamos para nós parar de louvar e aí a gente não parava aí ele mesmo ia lá e comendo o maior volume que tinha nós não parávamos continuávamos aí aí ele cansou daqui que vem a gente é teimoso aí ele cansou daqui que vem e falou assim ó eu vou fazer com vocês uma coisa se todas as vezes que você abriu uma harpa e você souber cantar o hino que está ali eu vou dar 10 reais para cada um de vocês na época 10 reais era muito dinheiro né do do real mas eu fazia isso só para tentar nós aí ele abri e nós sabíamos o vago aquele quando chegou nos 3 no terceiro mas o bender falou eu vou dar meu tiê para vocês eu nunca vi vocês querem tomar meu tiê para você agora é diferente eu estou falando para ela se ela abrir o inário dela porque ela tem o seminário eu já tenho lá no aplicativo agora tem aplicativo água cristã tem tudo agora eu estou tomando para ela mãe pode escolher se eu não cantar eu vou pagar mil reais para o senhor e hoje para glória de 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 aleluia quem está louvando que beijo é é glória de de hoje ele chega lá em casa e fala mãe que a senhora quer cantar aí ele olha lá no celular escolhe o menino lá aí ele canta nós dois juntos hoje ele ouva junto comigo então as coisas de Deus é perfeita quando ele faz ele faz perfeita essa mesma história volta a repetir pois muitas ovelhas perdidas estão ovelhas ou ovelhas a a a a Obrigado.